E aí, matou os bichos ontem lá com o companheiro Pacheio Fidalgo Matei, cara Com o AK É, AK é parceiro, cara Muita gente boa ali E tá trazendo Conteúdo de derranta direto Elogia, elogia, mas não se não aliciar Que ele já tá na sala aí É, não Ah, o cabra chegou aí É que eu tava olhando pro bicho correndo ali Mas tá bacana, não tá não, AK derranta Bom dia Tá bacana o que? O que que tem isso? Não é tu não, cabra É o derranta Tá bacana as caçadas, meu amigo Eu falei, se te elogiar, tu se acha bom Você se derrete tudo aí, ó É, o que acontece isso aí de vez em quando Aí, Elite Oi Ah, começou essa cara Eu vou matar, não dá E... Pensei cachorro de vinha Aí Ih, o cachorro do... Espera aí O AK quer participar da live também Do rico que acertei Olha lá, acertei Ih, Elite é mal Acertei bem na azuleira da caldinha branca Fala, cara E esse boiolinha desse monte aí Se fala desde... Acho que... Desde 2012, meu? Ah, desde o... Do... Crossfire a Elite Mãe NA, não? Não, NA Não, não Foi a Elite, meu Pronto Então, 2013 Ele... Aí... Ele... Ele mora próximo aqui da... Da minha casa Aí ele não quer deixar eu ir lá na... Na quebrada dele, não Porque eu não tenho que... Não sei... Uma guaraná Vou tomar Ah, gente Leva uma pintua e já era, vim É, vim Ah, vim Colocar no bebê Não Ah Aí, Elite Isso era antigamente Não, cara É porque, tipo assim Eu tô fazendo dieta, tá ligado? Então eu tô sem comida de dieta Ih, rapaz Ai, ai, ai Tu já viu o gordo fazer dieta? Para com isso Isso Tais entre amigos, mano Fala a verdade Só vai ver a foto aqui, mano Ué Já Nossa, isso dá um efeito, rapaz Fala pra deixar a janela aberta Se não é sofrido o negócio Tudo Bem no piso Cara, eu tô finalizando a sala bem aqui Que eu vou ter que sair Aí eu volto daqui a pouco Pra fazer a admissão Eu vou ter que dar uma saída aqui Vou cacar as diárias Só juntar os bichos aqui Beleza, Gabriel? Pode tentar Eu vou Eu vou precisar fechar a sala Que eu vou lá buscar o Thiago Ele mandou umas mensagens aqui Vai lá, o bate-papo tá bom Mas abre uma sala aí pra vocês Jogando aí Que eu vou ter que dar uma saída ali Pra Pra ver uns assuntos Mas duas horas nós tamo aí Cadê o Bruno? O Bruno se candidatou lá Pra nós caçar os ganhos hoje Na missão de número 4 Então Quando chegar a gente Derruba aquele bicho Beleza? Pode fechar, Mitiseira? Valeu, Elite Bonitão Uh, rapaz Eita, galera Olha só, rapaz Não, não Para com isso Para com isso Acá, meu rei Que que tu acha? Um coiotezinho de 58,6 kg Com a alegria da criançada, hein? Deu quanto? 57? Deu 26,6 kg Deu 58,6 kg Rapaz, olha Final da caçada Um cachorrão desse aí, moço Tá duro Olha o tamanho do ébito Um dos maiores aí, Zé Gabriel Táxi dele, me vá, moço É Como é que tira aquela gente Tá duro Tá duro Tá bom Pra galera que curte a série Raiscória aí, ó Um belo de um cachorro aí, tá? Eu tô seguindo esse bicho lá Do trás lá da torre Eu encontrei pistas deles E agora que eu tô finalizando a sala aqui, ó Ele deu sopa ali e levou pala Né? Eu tentei acertá-lo lá atrás Quando ele se aproximou a primeira vez Mas ele tava passando entre as árvores E não consegui acertar Agora eu vim Continuei seguindo e tá aí Beleza? Então tá bom Até mais aí, galera Aquele abraço do Elite Boa sorte pra galera que caça os Raiscória aí Fui!